Rápido, eu sozinha, às vezes, tô sozinha, tranquila, e quando eu vejo comer tudo correndo, porque acostumou a comer rápido. Então, uma dica que por um tempo eu tentei fazer, agora eu preciso voltar, né, é assim, coloque um garfo menor, então pega um garfo menor, pra você se acostumar. Você vai colocar menos comida na boca. A casa bocanhada que você faz, descansa o palhar no prato. Depois de colher, você vai pegar outra porção, né, então a gente já tá mastigando, pegando o ovo, cortando a carne. Não, então cola, um garfo menor, também é importante, assim, uma dica pra não comer muito, pega um trato menor, não ponha comida na mesa, porque isso é uma pesquisa que quando você põe todas as comidas na mesa, você come mais. Né, então se você tiver que levantar pra ir até a cozinha, até o fogão pegar, você vai pensar duas vezes. Se tiver ali, você tem que comer um pouquinho mais, né. Então, comer vagarosamente, é difícil, é difícil, mas a gente precisa ir a um lado. Tudo a gente pode acostumar, né. Então, ninguém consegue dormir sem escovar o fênis. Porque você é escovó, tipo, tá usando toda a física. Então, aí suou o Léo. O Léo chora que ele esqueceu aos dentes, o Léo consegue, mas... Então, são quatro anos, já tem quatro anos. Então, pensa, hoje ele tem quatro anos, são quatro anos a gente falando todo dia que precisa escovar o fênis pra dormir. Ainda ele não acostumou. Quando tiver lá por uns dez anos, então são dez anos, gente. Então, pensa, se a gente começar hoje, se a gente tentar colocar essas dicas em prática, vai, daqui quatro anos a gente conseguir, já tá bom. Né, então é hábito, é difícil mesmo, é de uma vida. E a atividade física, quais os benefícios? Então, a atividade física é difícil por quê? A gente vive sem ela, né. Então, comer, você não consegue viver sem comer, não consegue viver sem dormir. Então, não é questão de se adaptar. Agora, a atividade física, você colocar uma atividade física regular no seu dia é muito difícil. Mas quais os benefícios? Diminui a gordura corporal, aumenta a massa magra. A massa magra é músculo, né. Então, aumenta o músculo. Quando a gente aumenta o músculo, o tamanho do músculo, o que acontece? O metabolismo aumenta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem mais músculo do que a outra, que perde a mesma coisa. Mas uma tem gordura, a outra tem músculo. Por exemplo, aqueles alternofílicas que têm aqueles músculos enormes. Uma vez que eu estava vendo na TV, era... Como é que chama aquele ganador? Bateu os recordes, não. É o PELP. Vocês viram, chegaram a ver o que ele comia? Assim, acho que é três vezes o que eles comem, né. Por quê? Eles têm muito músculo, gastam muita energia. Então, eles podem comer mais. Porque mesmo em repombo, eles gastam mais. Porque o músculo consome mais. A gordura fica. O músculo está consumindo. Então, uma pessoa que tem uma massa magra, que tem músculo, ela pode e deve comer mais. E mesmo parado, mesmo que você não fizer atividade negra, você está gastando mais energia. Tá? Do que a gente que não faz exercício. Quem não faz exercício, né. A gente agora vai começar a fazer. Melhora a densidade de osso. Por que isso é tão importante para a mulher? A mulher, depois que, né, passa o período da menopausa, ela tem uma perda muito acentuada da massa óssea. E isso porque a gente para de viver alguns hormônios durante a vida certa. Então, a menopausa, ela é marcada por isso. Você para de produzir esses hormônios. E isso faz com que você perca muita massa óssea. O risco de osteoporose e fratura em mulheres é muito maior do que em nós. Então, mais um motivo para a gente começar antes do exercício físico. Quando você faz exercício, o impacto do osso é a mesma coisa que a criança. Como que a criança vai crescendo? Fazendo exercício. O exercício deve ser pulado, brincar, correr. Porque aquele impacto faz com que o osso fique mais firme. Mantenha aquela massa óssea, se forne o osso. Para nós, a vida adulta, ele fica praticamente estável. Depois que a gente produzir esses hormônios, tem uma perda óssea muito acentuada. Então, você fazendo exercício, além desse impacto no osso, a contração do músculo faz com que o osso fique mais forte. E para a osteoporose, não tem jeito. Você toma, mesmo que você repor cálcio. Se você não tiver o exercício físico, ele fica circulando no sangue e ele não é absorvido pelo osso. Então, precisa fazer a atividade física. Melhora a imagem corporal, então você melhora a autoestima, melhora a coordenação motora também. E melhora a capacidade de carne respiratória. Aí são os benefícios que trazem para o coração, para a circulação. Diminui a pressão arterial. Então, quem tem aquela hipertensio leve, que a gente fala, 13 por 9, 14 por 9. Se você fizer uma atividade física regular, você consegue tirar até o medicamento. Você não precisa mais de medicamento. Você consegue chegar na pressão normal sem remédio nenhum. Então, são as atividades que a gente pode começar. Alongamentos, exercícios. Aí pode procurar. Eu acho legal, gente. Por mais que você possa fazer também o ar livre, pode simplesmente caminhar. Já é uma atividade, três vezes por semana, 30 minutinhos é o suficiente. Quem é que você pode estar mexendo no ar para lavar uma loja, uma pia de loja? Tem uma propaganda que fala, uma propaganda da lavadora de loja, já viram? Aí passa uma mulher lavando loja. Fala, você passa em média 30 minutos por dia lavando loja. Isso na semana dá tanto, isso no ano dá tanto, na sua vida dá tanto. Equivale a 30 minutos diários na academia, né? Aí na hora ela já põe lá na lava loja e vai embora, para vender a lava loja. Mas é muito tempo, né? Então a gente passa, ah, 30 minutos. Passa muito rápido. Dá para a gente conseguir 30 minutos na nossa rotina. Mas se você conseguir juntar um grupo de amigos, ou ir para uma academia, ou se reunir num lugar, né? Então aqui na cidade a gente tem o Proíper, né? Quem tem mais de mulher, mais de 60 anos, pode ir lá. É muito legal, vocês conhecem? Já foram? Proíper, é muito legal. Para quem tem mais de 60, pode ir. Tem que se inscrever, passa por uma avaliação lá. Tem bastante atividade. Dicas. Qual a atividade mais apropriada? Gente, qualquer uma. A que você se sentir melhor. Então pode ser caminhada, pode ser na academia, pode ser natação, ou dança. O que você se sentir melhor, o que você se identificar, você pode procurar. Por quê? Se você não tiver prazer, se for uma obrigação, não vai dar certo. Vai largar, lógico, tá? Frequência das atividades. Pelo menos, três vezes por semana. Três vezes por semana, já são suficientes. Meio, 30 minutos, meia hora. Agora, se por acaso, assim, não, não tenho, é impossível. Hoje, eu não tenho 30 minutos, de jeito nenhum, pra fazer exercício. Então, o que eu posso fazer? Vamos somar as atividades do antudia. Então, se você vai trabalhar de ônibus, desce duas quadras antes. Vai andando. Vai pegar o ônibus de volta também. Duas quadras. Trabalha num prédio, sobe de elevador, não sobe, não usa mais elevador. Sobe, desce de escada. Então, você vai somando. Pro coração, gente, com esses benefícios de diminuir gordura corporal, tudo, vai ser difícil. Você não vai conseguir alcançar esses objetivos assim. Só que já foi feito pesquisa, se chama atividade física fracionada. Três vezes de dez. Dez minutos, dez minutos, dez minutos. Você está subindo os lances de escada. Pro coração, já foi comprovado que o tais já tem benefício. Então, você vai ser em casa, se mora no sobrado, então, sem preguiça. Sobe e desce, quantas vezes for necessário que o coração já está fazendo bem. Local de exercício físico. Então, o ideal é um local sem poluição. Por isso que, às vezes, fazer a caminhada é difícil. Você tem que ir até uma praça, um lugar que não tenha muita poluição. Porque a poluição, quem tem problema respiratório, pode atacar, pode mudar. O horário também. Então, se for fazer ao ar livre, preferiria-se primeiro às horas da manhã. No final da tarde, a poluição já está maior. As precauções. Então, tênis adequado, roupa adequada. E o importante é que você tenha feito também um check-up se está tudo certo para você começar uma atividade física. Um outro ponto importante para manter uma boa saúde é o lazer. Então, nós precisamos ter um descanso para o corpo. Isso a gente consegue dormindo também. Mas o lazer, o descanso para a mente é diferente. Não sei se você já tiver essa sensação de estar com a mente cansada. Às vezes você não está com o corpo, mas está com a mente, aquele muito problema, muita coisa. Então, você está com a mente cansada. Mesmo você dormindo, a mente descansa diferente do corpo. O corpo descansa quando você dorme, quando você fica em repouso. A mente não. Ela descansa quando você faz alguma coisa que te dá prazer. Então, ou você lendo, ou você assistindo um filme que você goste, ou ouvindo uma música. Então, para você descansar a mente, você tem que fazer outra coisa. A mente não descansa parada. É pior. Não é se você está cheia de problema, ficar agitada ali no sofá, não é pior? Sua mente fica mais pesada, mais cansada. Então, a mente descansa trabalhando. Então, procure uma atividade que consiga descansar a sua mente. Então, atividades que tragam prazer para o corpo e mentes. Só que o lazer não pode virar obrigação. Se você tiver, ah, eu vou pescar, né? Ou então, né, pra nós. Que mulher que quer descansar pescando? É difícil, né? É. Jogando futebol. Não, não é? Ah, vou pro salão de beleza. Melhor. Vou pro salão. Mas se você tiver a hora certinha pra chegar. Olhando pro relógio que tem que ir embora. Se aquilo virar obrigação, tem que ser tudo certinho. Então, vamos fazer um piquenique. Com a caminha. Mas aquilo virou obrigação. Tem hora certa pra chegar? Tem as horas certas pra levar? Não pode falar? Não adianta. Aquilo virou uma obrigação? Virou um lazer? Né? Então, relaxar. Hoje, vocês estão tendo um dia pra relaxar. Descanso. Então, ouvir uma música. Ir num parque. Né? Pro corpo descansar. Ler. Ao ar livre. Então, aqui a gente também tem... Ou, no meu caso, eu gosto da última opção ali. Bar pro shopping. Fazer conta. É a melhor coisa que tem, não é? É a melhor. Sai todo estresse. Todo. Na hora. A cara. Tem que ser pela mestre da filã. Então, gente. Ó. Pra mulher. O óbvio não entende. Então, pra mulher. Se a gente for no shopping. Olhar as vitrines. Olhar tudo. Se você comprar um negocinho ali de dois reais. Um negocinho com o cabelo. Já não sai feliz. Já desestressou. A gente vai sair fácil. Então, é. A minha última opção é a preferida. Se você vai fazer a sua unha. Já relaxou. Então, pra mulher. O lazer é diferente. Tipo, o homem. O homem quer jogar bola. Quer. Comprar um presente pra alguém. Então, a diversão nossa é comprar. É muito bom. Com moderação ainda é bom. Né? Trabalho. Então. Nós temos que amar o que fazemos. Né? Se a gente não podemos fazer o que nós amamos. Nós temos que amar o que nós fazemos. Então, nem sempre. Você faz o que você ama. Mas você tem que amar o que você faz. Se a gente ficar. É. Resumando. Reclamando. Murmurando. Né? Isso. Deus não se agrada. E a gente tem consequências. Até quem não é crente sabe disso, né? Até quem não é crente sabe de livro. De. Autoajuda. Tudo. Nós que somos. E sabemos. Né? Que somos alertados por Deus. Para que não procuremos. Então, a gente não pode. Então, independente do que você faça. Você tem que também. Então, o que nós fizermos. Nós temos que fazer. Como se fosse para Deus. E não para os homens. Então, temos que fazer de todo o coração. E mais uma vez. Lembrando que o trabalho. Que eu estou falando aí. É. É o trabalho de casa. É o trabalho do próximo. É o trabalho da igreja. É. Qualquer outro tipo de trabalho. Né? Agora, para quem sai de casa para trabalhar. A gente passa o maior tempo do dia no ambiente do trabalho. A outra parte a gente passa dormindo. em casa com a gente. Com a família. É muito pouco. Então, se a gente não amar o que a gente faz. Se a gente não se dedicar. E não fizer. de uma maneira, assim, sem resgatar. Com o contentamento. Então, o importante é que nós sempre estamos com o contentamento. Que a gente se contente com o que nós temos. E o que nós temos que fazer. Vai ser muito difícil. Gente. São pelo menos oito horas trabalhando. Não é? Por dia. Geralmente, as pessoas trabalham oito horas por dia. É muito difícil. Então, a gente tem que fazer isso de uma coisa boa. e se relacionar com as pessoas também, de uma maneira positiva, né? E o trabalho, ele traz realização pessoal. Se a gente parar de trabalhar, se a gente parar, é... A gente morre. Morreu. Você não tem... Você não serve na igreja. Você não... Ou em casa. Você não tem os compromissos em casa. Então, ou não faz o seu crochê. Ou não faz... Né? Você não... Não se mantém viva. Pra... Pra tudo que Deus também pensa de nós. Que deseja pra nós. Tá? Então, seja onde for. Seja o que... Onde estivermos. Que nós amemos o... O que fazemos. Agora, um ponto importante. Pra nós. Mulheres. Que são os momentos de relaxamento. Tudo que eu falei aqui, a gente sabe. Mas é tão difícil de ser polindrática, né?